O alistamento para a composição do corpo de jurados tem a finalidade de proceder o julgamento de crimes solosos contra a vida conforme dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 nos termos do artigo 426 do Código de Processo Penal Em Patos de Minas, qualquer cidadão maior de 25 anos, sem antecedentes criminais e de reputação ilibada poderá integrar o corpo de jurados É razoável que se requer alguma experiência, então a pessoa menor de 25 anos normalmente não integra o conselho de sentença e o demais é não ter nenhum processo criminal, nenhuma condenação e não ter um processo em andamento e uma reputação ilibada, a pessoa não precisa ter conhecimento técnico, não precisa ter experiência Agora, nós temos como regra evitar a convocação de pessoas que pela sua profissão, pela sua atividade possam ser prejudicadas pelo exercício do trabalho no conselho de sentença De acordo com o juiz da vara criminal, o interessado deve estar ciente de que é necessário um tempo especial para acompanhar os julgamentos A certidão de antecedentes, o comprovante de endereço, documento de identidade qualquer E nós estamos solicitando até para que hoje, com a modernidade, a gente possa ter contato com a pessoa O celular, o e-mail, todos esses dados pessoais, o endereço, a profissão que ela exerce para que a gente tenha também, até para verificar a composição, para não privilegiar uma área da sociedade que o júri tem que ser o mais plural possível E a inscrição se fará através da secretaria do crime Os interessados devem mandar todos os documentos para a seleção Que são CPF, identidade, comprovante de endereço, comprovante de trabalho, bons antecedentes criminais No caso, nada consta E isso tudo pode ser enviado através do e-mail gab.pmscriminal.jus.br Os documentos também podem ser entregues presencialmente Aqui na sala 304, no terceiro andar do Fórum de Patos de Minas De acordo com o juiz, ser jurado é um ato de cidadania Praticado por quem quer aprender e servir o Poder Judiciário Nós sabemos, não há remuneração pelo trabalho É um trabalho voluntário Não é voluntário porque é convocado, mas é como se fosse É um trabalho gratuito, constitucionalmente determinado O jurado tem direito, normalmente o jurado não faz uso desse direito Mas ele tem direito à cela especial Ele tem direito à preferência em concorrências públicas Se ele estiver inscrito numa concorrência pública, o jurado tem a preferência Então são vantagens também que se oferecem Mas o grande benefício é o dever cumprido E o serviço prestado à sociedade através desse trabalho Então é muito importante e com a resposta